Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês os perfumes que eu tenho aqui na minha coleção, que são super baratinhos, cheiro de perfume importado e que fixa muito bem. Inclusive, eu cheguei a comentar hoje, sabe, que essa linha de perfume é a linha mais barata da marca que eu vou indicar e é a linha que mais fixa. Olha isso, então não percam essa oportunidade. Gente, se você gosta desse perfume aqui, pelo que eu vi, né, ele tá saindo de linha, acho que tá até difícil de encontrar já, não sei se já saiu de linha. Quem souber me passa essa informação. Como é que pode, gente? Eu acho esse perfume uma delícia, uma delícia. Achei, inclusive, que fosse ser lançado outros da linha Aura, né, e fosse ficar, tipo, super famosão e nunca fosse sair de linha. Mas sim, parece que tá saindo de linha, tá difícil de achar, né? Eu sou apaixonada no Aura de Thierry Mugler, inclusive tem uma querida que vai na missa com esse perfume e eu fico lá, sabe, respirando até com mais velocidade pra sentir bastante esse cheiro maravilhoso, que eu não tenho coragem de usar numa missa, num lugar fechado, mas confesso que eu amo. Eu tenho medo de incomodar, mas eu confesso que eu gosto muito, tanto que eu fico lá aproveitando o cheiro dessa pessoa que eu nem sei quem é, nem sei de onde vem, mas alguém usa na missa, gente, de manhã e pense como exala. Que perfume cheiroso, cara, eu gosto muito dessa fragrância. A saída dele é meio mato, meio verde, mas depois fica absurdamente avassalador esse cheiro que a pessoa sente e todo mundo se apaixona. Falei que eu usei uma vez, né, e a minha tia elogiou, meu pai fez eu lá pegar o frasco do perfume pra ele ver. Minha mãe, que sente dor de cabeça, elogiou também. Na época eu namorava a Éder, e quando eu cheguei em Niterói, né, morava em São Gonçalo, meu perfume ainda tava exalando, e ele perguntando qual era, de tanto que ele tinha gostado, gente, era esse querido aqui. E pra quem não sabe, lá na TB Cosméticos está com um perfume inspirado nele, que tá simplesmente idêntico. Por sinal, é o meu favorito da linha Balada. Essa linha Balada, ela é inspirada em pessoas dançando na balada, por isso que o frasco é assim, parece realmente uma pessoa em pé, né. E as embalagens são muito lindas, olha isso aqui, ela brilha. Justamente pensando, né, na balada que fica aquelas luzes lá piscando e tal, é muito legal, achei muito interessante. E esses perfumes, gente, são da linha mais barata da TB Cosméticos, e é a linha que mais fixa, mais gruda. Não tem como você usar e, ah, não, desisti, vou passar outro. Vou ali só lavar o braço e vou passar outro, não vai adiantar, meu querido, não vai. Você vai ter que lavar o braço umas 10 vezes até o negócio sair, de tanto que ele gruda. E TB Cosméticos prometeu e entregou tudo, realmente é idêntico, não vejo nenhuma diferença. Idêntico ao aura de Thierry Mugler e fixa, gruda no osso, tanto quanto o original. Nota mil pra esse lindo aqui. Outro também de Thierry Mugler, gente, esse perfume tá 2 mil reais, como assim? Eu não sabia que esse perfume ia ficar tão caro. Alien. Alien também de Thierry Mugler também faz muito sucesso. Thierry Mugler não faz perfume pra passar despercebido. É tudo perfumão, por isso faz parte da linha balada da TB Cosméticos. Porque é perfume pra você chamar atenção em lugar onde tem muita gente, onde dificilmente seu perfume vai chamar atenção. Ah, esses aqui vão chamar assim. Alien é um dos perfumes mais elogiados. Muitos homens falam que ele é afrodisíaco, por isso que tantos homens elogiam quando sentem nas mulheres. É um perfume que não tem como a pessoa sentir e não te perguntar qual perfume você tá usando. Eu acho que ele é mais pra dias frescos, frio, melhor ainda, noite, melhor ainda. Mas na balada, onde tem um monte de gente perfumado, você quer chamar atenção com o seu cheiro? Você tem que ir com esse aqui. Sério, não vai ter como você não chamar atenção. Qualquer um desses da linha balada são perfumes realmente pra vocês usarem na balada, pra quem quer causar. Se você não quer causar, aí você não passa esse aqui não, porque até mesmo uma borrifadinha dele você vai causar. Ele é um floral muito marcante, assim como o aura que eu acabei de mostrar também é muito marcante, só que o aura ele puxa pro doce. Esse aqui não puxa pro doce, ele é floralzão mesmo. Se você gosta do Angélica Teen Butterfly, que foi descontinuado da Avon, ele lembra muito. Muita gente fala que o Angélica Teen Butterfly é a versão pobre do Alien. É bem nessa vibe. Então, se você gosta do Angélica Teen Butterfly, vai nesse aqui. Lula, mas o Angélica Teen Butterfly era tipo 30 reais, esse aqui é 2 mil. O que que eu faço? Corre na TB Cosméticos. Sedução. Olha a etiqueta que brilha, que acende. Acho o máximo. Sedução é inspirado no Alien de Thierry Mugler. Automaticamente ele é muitíssimo parecido com o Angélica Teen Butterfly. Gruda no osso. Gente, essa é a linha mais forte. Eu falo sem medo de estar errada. É a linha mais forte da TB Cosméticos. É a linha que mais gruda. É a linha que mais fixa. E olha que todos os perfumes da TB Cosméticos são bem bombas. Exceto Flor de Cerejeira, que é mais suave mesmo. Lua Azul também é mais suave. Mas todos os perfumes da TB Cosméticos, assim, no geral, eles são muito bons de fixação, né? Grudam, assim, papo de 12, 15, 24 horas. Agora, esses aqui, é papo de você ter que tomar banho 10 vezes pro bichinho sair, bem nessa vibe, sabe? É claro que eu tô dando uma leve exagerada, mas pra vocês terem noção de como fixa. Fixa muito, exala muito, não tem como as pessoas não sentirem. E tá muito igual. Novamente, TB Cosméticos disse que ia entregar, prometeu e entregou. Muito igual ao Alien. Idêntico. Não dá pra você saber qual é o original, qual é o contratipo. Não dá pra saber. Muito bom, nota mil. Acho que eu nem preciso ficar falando do meu amor por La Vie Belle Leclar. Que eu já falo há muito tempo aqui. Vocês sabem o quanto eu amo esse perfume. Pra quem não gosta de La Vie Belle, gente, esse aqui é bem diferente do La Vie Belle tradicional, tá? É muito mais gostoso. Inclusive, esse aqui deveria ser muito mais famoso. Eu não sei se ele ainda é vendido, se ele foi descontinuado. Eu sei que o meu tá muito usado. Eu, inclusive, deveria ter mais um dele, de tanto que ele é meu amorzinho. Eu já experimentei vários La Vie Belle, mas nenhum chega aos pés desse aqui. E, gente, pra quem não sabe, na TB Cosméticos também tem inspirado nesse maravilhoso. Ele puxa pro doce sem deixar de ser sexy. Porque todos os La Vie Belles, eu acho que é a regra pra ser flanker do La Vie Belle, tem que ser sexy. E a TB Cosméticos lançou também na linha Balada, com essa etiqueta que brilha. Beijo! Beijo da TB Cosméticos. É inspirado no La Vie Belle Leclar. E eles conseguiram deixar igualzinho. Você dá duas borrifadinhas e gruda, gente. Exala, um cheiro incrível. Nota mil também. Tanto pra fixação, quanto pra projeção. E também, porque, gente, é muito igual ao original. Então, quem não tem dinheiro aí pra comprar o La Vie Belle Leclar, vai de beijo. Com certeza é um perfume que fará muito sucesso na balada. Sem falar que não é muito batido. Então, dificilmente vai ter alguém com cheiro igual ao seu. Muito menos exalando tanto quanto o seu. E um perfume que, gente, eu nem acreditei quando a TB Cosméticos criou, foi esse aqui. Pure Excess. É um dos meus perfumes favoritos. Ele tem notas de pipoca. Ao mesmo tempo, ele tem notas doces. Isso faz pensar em que pipoca caramelizada. Eu não gostava muito desse perfume que ele tem a cobra. Eu não gosto de coisa assim, parece que é alguma coisa ruim, né? Eu penso em coisas ruins. Até porque eu lembro lá da cobra, lá de Adão e Eva. Mas, gente, é uma delícia. Pensa num perfume gostoso. Eu tô descobrindo que eu, tipo, amo Black Excess, Pure Excess. Todos que eu senti até hoje, eu me apaixonei real. Mas esse aqui não tem como. É o meu favorito. Falaram que ele tava sendo reformulado. Como assim? Pra que que mexe no time que tá ganhando? Pra que que mexe num perfume que é incrível? Gruda demais, mas eu tenho muita dó de usar. Falaram que ele já foi reformulado. Que esse meu aqui já nem existe mais. Não sei se é verdade. Mas esse meu é muito pipoca caramelizada. Mas tem aquela coisa sensual. Acho que essa cobra aqui em volta dele é justamente pra falar sobre a sensualidade que tem na fragrância. E, pasmem, não tem contratipo em lugar nenhum. Já cansei de procurar. TB Cosméticos lançou maravilhosos. Desejo muito igual. Ficou idêntico ao Pure Excess. Doce, pipoca caramelizada, grudando no osso. Até porque, bom desse jeito. Se não grudasse, eu ia ficar chateada, né? A etiqueta também brilha muito top. E, gente, quem gosta desse perfume, vai nesse aqui da TB Cosméticos. Esse perfume também entrega muita fixação, muita projeção. E é igualzinho ao importado que ele se inspirou. Eu sou apaixonada por TB Cosméticos. Eu amo os perfumes da TB Cosméticos. Mas não dá pra negar que essa aqui é a melhor linha que eles já criaram até hoje. Se você não tem, se você ama TB Cosméticos e não tem esse aqui, não esqueçam. É uma linha de edição limitada. Pode sair de linha a qualquer momento. E, gente, vale cada centavo. É a linha que mais fixa e é a linha mais barata. Incrível. Corre no site da TB Cosméticos e, se eu não me engano, vende no shopping também. Aproveita. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.